Nós somos a banda Presta de Alice e queremos apresentar duas músicas para vocês. E vamos agradecer também o pessoal que teve aberto espaço para a gente. O evento está lindo e eu espero que vocês curtam o som e que a prece seja feita. O evento está lindo e eu espero que vocês curtam o som e que vocês curtam o som e que vocês curtam o som. O evento está lindo e eu espero que vocês curtam o som e que vocês curtam o som e que vocês curtam o som. Sei que não se pode mudar o que passou, mas certeza você pode mudar o seu fim. O que nunca pensou, essa vida não me perdi, se nunca repetiu, eu não perdi, se eu não perdi, se eu não perdi. O que nunca pensou, essa vida não me perdi, se eu não perdi, se eu não perdi, se eu não perdi. O que nunca pensou, essa vida não me perdi, se eu não perdi, se eu não perdi, se eu não perdi, se eu não perdi. Com a certeza de que pode mudar o seu fim E se faz sentido pra você Se isso faz sentido pra você O que te vende a esta vida que na vida te escolheu? O que te vende a esta história que você não escreveu? Sei que não se pode mudar o que passou Com a certeza você pode mudar o seu fim 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 Obrigado.